Nesta noite Seu beija-flor Em outras noites Fui a luz de tua vida E nesta noite Quem será teu novo amor? Enquanto ergues Tua taça de alegria Para saudar O novo rei Que está contigo Embriagado Minha taça Se esvazia Para matar Essa paixão Que está comigo De tua vida Eu fui mandado Embora Teu coração Foi tão ingrato Para mim Sou um farrafo E estou jogado fora Um ébrio triste A viver Nos botequins De tua vida Eu fui mandado embora Teu coração Eu fui mandado Eu fui mandado Um ébrio triste A vida Eu fui mandado Eu fui mandado Eu fui mandado E eu fui mandado